Oi, eu sou Aparecida Fernandes, sou professora do IFRN e sou alguém que a vida toda estudou em escola pública. Por que eu voto na Dilma? Porque somente a partir do governo Lula e de Dilma que continuou, nós estamos vendo que há um investimento em políticas sociais em que toda uma geração, diferentemente da minha, está tendo acesso à universidade, está tendo acesso às oportunidades de pesquisa, de extensão, a ensino técnico de qualidade. Eu estudei na universidade que era sucateada, peguei os anos de FHC, uma universidade em que faltava até papel higiênico, atrasavam bolsas de mestrandos, de doutorandos. Esse tempo nós não queremos que volte, nós não queremos o retrocesso, nós queremos avançar na garantia de que a inclusão social vai continuar sendo feita e é por isso que eu voto Dilma, que professor do IFRN, professor da escola da educação pública, vota Dilma. Tô com Dilma. Por mais mudanças e mais futuro. Mudar mais. Tô com Dilma. É, Dilma é 13. Renovando a esperança.